A primeira sessão do STJ afetou dois recursos especiais de relatoria do ministro Benedito Gonçalves para julgamento sobre o rito dos repetitivos. A questão representativa da controvérsia cadastrada como tema 1188 na base de dados do STJ é definir-se a sentença trabalhista, assim como a anotação na carteira de trabalho e demais documentos dela decorrentes, constitui início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço. O colegiado determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que tratam sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional conforme prevê o Código de Processo Civil. Segundo o relator, ministro Benedito Gonçalves, o tema discutido é apresentado repetidas vezes no STJ e representa a questão de relevância do ponto de vista do direito processual administrativo. O ministro Benedito Gonçalves destacou ainda uma pesquisa feita pela Comissão Gestora de Presidentes e Ações Coletivas do STJ, que mapeou 126 acórdãos e 3.942 decisões monocráticas sobre o assunto. O Código de Processo Civil de 2015 regula o julgamento por amostragem mediante a seleção de recursos especiais que tenham controvérsias idênticas.